E com a epidemia de dengue em Prudente, a Câmara pediu para a Prefeitura ações de combate à doença. Quase mil casos de dengue foram registrados na cidade. Uma morte já foi confirmada e a outra sendo investigada. O ofício protocolado junto à Prefeitura pede a criação de um comitê de crise para estipular ações conjuntas no combate à dengue. O pedido partiu depois da morte de uma mulher de 37 anos que estava grávida e teve diagnóstico de dengue hemorrágica. No início do mês, outra mulher de 49 anos morreu e foi confirmada a doença. Segundo o presidente da Câmara, o objetivo é integrar toda a sociedade nas ações e foi sugerida também a implantação de mais ambulatórios para atendimento à população. Segundo o Legislativo, as unidades de saúde já não suportam mais a superlotação de pacientes com sintomas da dengue. O presidente Prudente contabiliza mais de 990 casos. O primeiro passo é o acolhimento do paciente. Quando ele chega na unidade de saúde, ele não está tendo nem cadeira para sentar. Então a gente propõe também umas tendas que façam o acolhimento, fazer os mutirões de limpeza, a nebulização. Nós estamos correndo um sério risco de vida por duas situações. Primeiro, pegar a dengue através do mosquito Aedes. E segundo, quando se precisa de uma UTI, uma semi-UTI no hospital, eles estão superlotados. A Prefeitura de Prudente disse que a Secretaria de Saúde, em conjunto com a Vigilância Epidemiológica, já está analisando o pedido da Câmara. A Prefeitura de Saúde, em conjunto com a Vigilância Epidemiológica,